Olá gente, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje vamos falar de liro da paz, gente. É isso mesmo, vamos falar de liro da paz desse aqui, ó. Como os cuidados que você tem com essa planta florir. Esse liro da paz gigante, cresce bastante, então toma muito cuidado no tamanho do pote dele, no que você vai servir para esse liro da paz, para ele ficar cada vez mais bonito, viu? Chama a vinheta. Então pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, vem correndo, se inscreve no canal para receber todos os vídeos, viu? Coloca na opção toda, só apertar o sininho que já está escrito. Também se quiser ajudar, é só clicar no valeu mais. A partir de um real, gente, você já está ajudando o canal a gente incentivar cada vez a fazer mais vídeos, que não é fácil, viu? Então, no vídeo de hoje, gente, vamos falar de liro da paz gigante. Olha o tamanho desse liro da paz, gente. Olha a tonalidade das folhas dele. Olha que churro. Mas aí, você já está perguntando, Daniel, o liro da paz não está brotando, não está indo para frente. Passa para mim aí o que você faz para o teu liro da paz ficar bonito. Então, gente, como você sabe, a gente cultiva plantas, vende plantas e passa dicas maravilhosamente que a gente lidar com plantas todos os dias, gente. É muitas plantas mesmo. Então, a gente pega mais experiência e também passa para você que tem dúvida aí no seu cultivo. Daniel, o que tu passa nessa planta aí para ela ficar bonitona assim. Gente, em primeiro lugar, esse é o liro grande, né? Então, ele cresce bastante. Ele está em um pote aqui 21. Esse está em tamanho médio ainda, mas fica bem grandão, viu? Estou bem longe da samba, ele está bem grandão mesmo. O que eu uso aqui nesse liro da paz, eu utilizo, gente, o húnus de minhoca líquido. Aqui, ó. Então, você vai estar utilizando o húnus de minhoca líquido. Dá uma mexidinha nele. Daniel, posso colocar todos os dias? Pode colocar todos os dias o húnus de minhoca, gente. É muito eficiente. Se for líquido, então, vai por mim. Seu liro da paz vai brotar rápido e também você vai ter sucesso no seu cultivo. Essas folhinhas estão bonitas, estão verdes. Lembrando-se que também, gente, é uma plantinha de sombra total, viu? Claridade. Se pegar aquele sol, ela pode até queimar as folhas. Então, presta atenção bastante na claridade onde você vai cultivar o seu liro da paz. Para você servir o húnus de minhoca líquido, Você vai estar colocando ao arredor, como se você fosse estar regando ele. Isso é uma plantinha que, se ela ficar sem água, ela murcha. Então, pode até estar colocando todo dia um pouquinho, viu? Não precisa colocar muito. Como eu coloquei aqui, ó. Não precisa colocar muito para chegar embaixo do vaso, ó. Está vendo? Coloquei um pouquinho aqui, ó. Mas não chegou embaixo, ó. Então, isso quer dizer que vai hidratar a raiz. E vai deixar a tua plantinha maravilhosamente bonita. Ela vai florir. Gente, é muito importante também. Floriu. Esse botãozinho aqui não ficou mais bonito. Corta ele. Faz a porta para estimular a vir mais folha nova. E futuramente mais flores, viu? Esse é o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, gente.